Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal e novamente aqui com o Watch Dogs 2. Vamos terminar isso aqui, eu acho que tem que transmitir lá para a transmissão de TV, acho que nós vamos invadir a televisão. Olha o cara que está com o carro da TV. Vamos mandar ver? Wizzle News. Aliás, bom trabalho com a pintura do Carinha. É. Também gostei. Acho que nós vamos verecer umas férias depois disso, tá afim? Eu sempre quis nadar com os golfinhos. Não, arraias. Arraias são foda. Hã? Nem pensar. Essas merdas mataram um caçador de crocodilos. Não dá? Vetado. Gastou seu veto. Então vai ser golfinho. Ah, qual é, Marcos? Não dá para confiar neles também. É mesmo? Por que não? Eu vi um documentário sobre um parque aquático que instala câmeras noturnas porque as pessoas eram assassinadas e acabam encontrando um filme de terror com golfinhos no dia seguinte. Isso parece coisa de orcas. Não, não, não. Golfinhos, jaradeiras, barbatanas, tudo. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Como estamos indo, rapazes? Até agora vetamos arraias e orcas. Mas golfinhos ainda estão em discussão. Não, não estão. Boa decisão sobre as arraias. Matam o caçador de crocodilos. Aí, eu estou totalmente perdido aqui do que vocês estão falando. Ajustando os ângulos para transmitir dados por micro-ondas. Precisam de ajuda? Sua-sa. Sua-sa. Nós vamos ter que ir até a torre de transmissão para isso, né? Vamos hackear o satélite, então. Olha lá, acho que é lá que nós estamos aqui. Eu vou ficar por aqui. Sou alérgico a lugares apertados e uniformes de merda. Hehehe, saquei. E aí, eu vou ficar por aqui. E aí, eu vou ficar por aqui. Ah, tá. Ah, tá. E aí, eu vou ficar por aqui. 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 Eu vou ficar por aqui. E aí, 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 eu vou ficar por aqui. O que é isso? Peraí, até cachorrinho? Principalmente os cachorrinhos. Eles se infiltraram na sociedade. Estão espionando a gente. Caralho. Eu vou te dar um cachorrinho. Não me obrigue a chutar um cachorrinho, Marcos. Não quero ser esse tipo de cara. Não me obrigue a chutar. 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 Não me obriga a chutar. Ai Deve estar pronto Vou só dar os ajustes finais e... Pronto Parece bom O Josh e eu estamos saindo Traz cerveja Ei Bela vista É, eu percebi Voa, Lightfoot Agora vamos ver aquela belezinha a torrar Certeza que configurou direito? Cara, eu não questiono a sua criptomerda, né? Galera, cala a boca, entrei Ele tem uma surpresa pra eles mesmo Pode crer E o que? Esse é o longo do decente Merda Não, me desculpe Poderia comentar sobre o assunto? Meu Deus Legal Desliga Já chega Terminamos por hoje, ok? Cidadãos da era digital Onde? 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 Você é o mais inteligente das ideias Você andou fazendo um montão de merda Tenta aí Cara, é perigoso Eu te dei meios Dei meios de... Sei lá Ser proativo com todos aqueles dados E você fez a maior cagada E na televisão, porra Deve até ter alguém por aí Fazendo meme com a sua entrevista Não chega perto do Bedzack Essa é a responsabilidade minha Só tem que arranjar uma desculpa Para os meus advogados Por ter colocado a mão em mim Você vai ficar bem? Vai ficar bem? Diz que sim Isso Vou ali pegar um copo d'água Hum, quadro Que foda, hein? Missão cumprida Ah, um doce leão Vai ter uma chamada aí? Não, acabou Ó, é isso aí Ah, tem break news O Noodle ataca novamente O gigante das buscas anunciou Que vai adquirir mais uma empresa Startup de tecnologia Agora é a vez do InstaWheels O Noodle comprou a startup de car sharing Por 750 milhões O futuro da empresa já estava ameaçado Pelo driver San Francisco Mas especialistas dizem que Com a integração das funções de mapa e busca do Noodle Ao compartilhamento do InstaWheels Ele dominará o mercado Para muitos é um alerta Para os concorrentes do Noodle Como o Invite Que também tem expandido Seu portfólio de startups Tá bom Bom, é isso aí Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Depois de ter Feito a TV pirata ali Falou então Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau